Muito bem-vindos, solicitamos que ocupem seus lugares e, por gentileza, mantenham os telefones no modo silencioso. Como parte do programa Anel Sem Papel, estamos realizando hoje a confirmação da lista de presença através do QR Code. Portanto, aqueles que estão participando hoje, basta acessar ali o local do QR Code e dentro do link preencher todos os dados e esperar a confirmação para, sim, confirmar a sua presença. Quem não conseguiu fazer através do QR Code, temos a lista de presença ali em papel, mas a ideia é sustentabilidade, economicidade, no programa Anel Sem Papel. Em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica, Anel, damos as boas-vindas a todos e iniciamos as atividades do ciclo regulatório em debate, que trará a palestra Desenhos de Mercado de Energia e de Leilões, que será proferida pelo professor de Economia, Flávio Menezes. Para a abertura dos trabalhos, convidamos para a composição do palco o diretor da Anel Rodrigo Limpe, acompanhado da diretora da Fundação Getúlio Vargas, Juíza Dutra. Convidamos para fazer uso da palavra a diretora da Fundação Getúlio Vargas, Juíza Dutra. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que nos dá a Agência Nacional de Energia Elétrica. Vou agradecer na figura do diretor Rodrigo Limpe, mas, na verdade, houve muita receptividade de trazermos aqui, para uma conversa com a Anel, o professor Flávio Menezes. O professor Flávio Menezes é um brasileiro radicado na Austrália há mais de 25 anos, que combina uma muito rara capacidade de conciliar sólidos fundamentos e conhecimentos econômicos com atividades e discussões que têm lugar na prática no mundo em economia. Eu até pedi aqui que se veiculasse, ou pelo menos se disponibilizasse, o currículo dele. Eu apenas vou pontuar que, além de professor da Universidade de Queensland, e já foi, já ocupou, acho que por dois mandatos, a condição de Dina. Dina é um chefe de departamento, um departamento de economia, presidente da Associação Australiana de Economia. Ele tão logo foi para a Austrália, na década passada, na Universidade de Canberra, ele criou o ACOR, que é o Australian Center of Regulatory Economics, eu lembro. Ele já teve uma incursão no setor privado, trabalhou uma época na Charles River Associates, e, mais recentemente, ele acumula com a condição de professor em economia e a posição de chair da Queensland Competition Authority, que é o regulador regional em Queensland, que é um regulador multissensorial. O professor Flávio tem dezenas de artigos publicados em peer-reviewed journals, muitos deles em leilões, ou entendendo quais são as consequências, ou a leitura do leilão enquanto instituição ou mecanismo de mercado. E ele, há alguns anos, talvez por saudade do Brasil, ele passa algumas semanas, no início de janeiro aqui, e nós, no Centro de Regulação, temos o privilégio de explorar o cérebro dele para as diferentes atividades. No ano passado, nós realizamos uma primeira discussão, que foi chamada um workshop de desenho de mercado para o setor de eletricidade. Na oportunidade, nós discutimos o que era a reforma que estava sendo veiculada na consulta pública 33. Depois, ela foi, então, consubstanciada, e é uma proposta encaminhada, discutida na administração, e que chegou de um modo diferente a tal congresso. E agora nós vamos realizar, na semana que vem, uma segunda discussão com relação à proposta que hoje existe. E, em relação ao momento que tivemos de discussão em janeiro do ano passado, a apresentação que hoje o professor Flávio, ela tenta trazer reflexões sobre a relação entre o mercado físico e o mercado financeiro de eletricidade. Ele vai fazer uma apresentação inicial, mas eu creio que a oportunidade, depois, está dada também para que possamos discutir outros elementos que até são extremamente relevantes na experiência australiana recente com relação à participação e o aumento da penetração de recursos distribuídos de energia, as suas consequências quando não perfeita, não adequadamente desenhados e pensados do ponto de vista econômico, seus impactos regressivos sobre consumidores. Esse é um ponto superimportante. A ANEL agora está abrindo a sua revisão, a audiência pública de revisão do regulamento da geração distribuída. Então, eu creio que é uma oportunidade para que possamos aqui ouvir, no fundo, um brasileiro que se debruça sobre temas relevantes e que acompanha com alguma familiaridade. Por favor, aqui, nós tentamos avaliar aqui e responder as perguntas dele para saber se tinha alguma impropriedade com relação ao particular contexto no Brasil. Se houver, por favor, os erros são nossos, nós que não conseguimos informá-lo do que acontece aqui. Muito obrigada, diretor Limpe. Pelo convite. Ouviremos agora o diretor da ANEL, Rodrigo Limpe. Bom dia a todos. Inicio cumprimentando a doutora Joíza, que agradeço por ter aceito o nosso convite. Cumprimento também o professor Flávio Menezes, que é uma honra tê-lo aqui conosco hoje para fazer essa palestra para a gente, na primeira edição do ciclo regulatório de debates de 2019, que é uma iniciativa que a ANEL já pratica há algum tempo, que é conduzida internamente pela SCR, que a Larissa está aqui, que tem como objetivo discutir com o público interno da ANEL as boas práticas de regulação no mundo, as experiências internacionais e também os desafios do setor elétrico brasileiro. Nós tivemos, ano passado, especialistas do mais alto nível, tivemos o Ashley Brown, de Harvard, tivemos o Martin Lodge, da London School, tivemos grandes nomes, e hoje temos o professor Flávio, que mantém o nível dos palestrantes, que tem, como a doutora Joíza colocou, uma grande experiência, professor de economia de Queensland, tem uma grande experiência no regulador australiano, já prestou consultorias, não só na Austrália, mas também para diversos países europeus, um grande especialista em teoria de leilões, desenhos de mercado, e hoje vai trazer essa palestra para a gente sobre desenhos de mercado de energia, que é um tema que é importante para a agência sempre, mas ele é ainda mais importante nesse momento, em que o setor passa por um momento de discussão do modelo. Essa discussão tem sido feita mais fortemente nos últimos dois anos, começou oficialmente com a CP33, conduzida pelo Ministério de Minas e Energia, e depois no projeto de lei 1917, na Câmara dos Deputados, que ainda está em tramitação, e essas duas propostas, elas direcionam o mercado para uma abertura, uma maior participação do mercado livre. Só que, para que o mercado livre tenha essa abertura de forma sustentável, é preciso fazer outras mudanças no modelo, principalmente na forma de contratação, que hoje ela é concentrada no mercado regulado, através dos leilões de oferta, as novas usinas são concentradas praticamente só nos leilões do mercado regulado, ou seja, pouquíssimas usinas se viabilizam no mercado livre. E, quando a gente pensa em um modelo de maior migração de consumidores regulados para o livre, caso não seja mudada essa contratação, acaba ficando uma conta inviável de se pagar pelo mercado regulado. E, nisso, as propostas propuseram um mercado de capacidade, separado da contratação de energia. Claro, é chamado de elasto-energia, mas é uma espécie de mercado de capacidade que não é novidade no mundo. Existem diversos países que fazem-se, que têm essa dinâmica de contratação, e que sugere-se adotar no Brasil. Só que, por isso é importante a gente conhecer as experiências internacionais, porque, apesar de ser um modelo amplamente utilizado no mundo, os países que utilizam têm particularidades que nós não temos, tanto na composição da matriz, como na forte necessidade de expansão da geração que nós temos aqui. E, por isso, é importante a gente pegar essas experiências internacionais para que a gente possa ter massa crítica para discutir o modelo. Porque eu não tenho dúvida de que, mesmo com a mudança do governo, a discussão sobre o modelo brasileiro vigente, ela vai acontecer. E a ANEL precisa participar. E, para isso, é importante que a gente tenha conhecimento, conheça... Nós já temos um corpo técnico altamente qualificado, mas, certamente, uma palestra dessa, do nível do professor, enriquece muito o conhecimento dos servidores. É muito proveitosa para a gente. Eu tenho certeza que será um grande evento. Estou ansioso pela palestra, também pelos debates que virão depois. Acompanhe algumas perguntas que já foram preparadas antes pelo Romário. Tem umas perguntas bem interessantes que forem encaminhadas, que serão tratadas pelo professor. E, reforçando, novamente agradeço e desejo um grande evento a todos. Muito obrigado. Agradecemos ao diretor da ANEL, Rodrigo Limpe, à diretora da FGV, Joiza Dutra, que são convidados a ocuparem seus lugares na plateia para início da palestra. Portanto, senhoras e senhores, teremos em seguida a palestra Desenhos de Mercado de Energia e de Leilões. Ao final da apresentação, será aberto espaço para perguntas e interação com a plateia. O palestrante Flávio Menezes é professor de Economia da Universidade de Queensland, Austrália. Foi professor da Universidade Nacional da Austrália e fundador e diretor do Centro Australiano de Regulação Econômica. Foi vice-presidente de Regulação Econômica e de Políticas Públicas na consultoria SRA International. Atuou não somente junto ao governo e regulador australiano, mas em diversos países da Europa, notadamente em relação a modelos de privatizações e reformas do setor elétrico, especialmente em desenho de leilões, competição e regulação econômica. Possui dezenas de artigos publicados sobre o tema e é autor do livro de Teoria de Leilões publicados pela Universidade de Oxford. Senhoras e senhores, com a palavra, professor Flávio Menezes. Obrigado. Bom, bom dia. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade também. Eu vou começar por pedir desculpas que às vezes vocês vão perceber que o meu português vai derrapar um pouco e eu vou demorar, talvez, algumas vezes a achar as palavras em português e, invariavelmente, vocês vão ver, invariavelmente, você vai ter uma palavra em inglês, talvez mais do que uma, no meio da apresentação. Mas, se tiver algum problema de não entender o que eu estou falando, por favor, me avise. Como eu estava falando para vocês, bom, primeiro, deixa eu começar a falar um pouco do meu papel de regulador lá na Austrália. Então, eu sou o chair, presidente, talvez, é isso? Do conselho da... Eu estou tentando traduzir para o jargão daqui. Do regulador estadual. Então, nós... É um regulador multissetorial. O principal... Nossa principal... A gente faz muita coisa, mas o principal, digamos assim, é a regulação da infraestrutura de transporte de carvão. São 100 bilhões de dólares por ano de exportações, 15 bilhões de dólares por ano de royalties para o governo estadual. Então, se você cometeu erro nessa regulação, a repercussão é bem grande. Mas também nós fazemos água, regulamos a água, e, quando eu falo água, é... Bulk Water... Obrigado, agora melhorou. Vocês estão me ouvindo no final aqui? Como? Agora, e agora? Melhorou? Está bom. Então, nós regulamos o setor de água, nós regulamos... Tem uma parte do estado de Queensland, e agora, está ouvindo? Sim? Tem uma parte do estado de Queensland onde não há concorrência em eletricidade, então, nós estabelecemos o preço que o monopolista, digamos assim, pode cobrar dos consumidores de eletricidade, então, nós temos um papel direto em eletricidade. Então, por que eu estou falando isso? Porque tudo que eu estou falando aqui hoje para vocês não é no meu papel de regulador, é no meu papel de professor de economia. Então, é bem importante para mim fazer essa distinção. Por quê? Porque, como papel de regulador, existe uma lei que estabelece o que o regulador deve fazer, o que não deve fazer, os objetivos de regulação, etc., etc. Então, eu estou sujeito a essa lei. Um comentário... É interessante que... Um comentário rápido aqui no Brasil, nós damos número para a lei, não é? Não é isso? 1954, 10.542, etc., etc. Na Austrália, nós damos nome. Então, eu tenho a lei do Queensland Competition Authority Act. É uma lei que foi revista no ano passado, uma mudança, uma determinada mudança. Mas, então, isso já te diz um pouco sobre certeza regulatória. Percebeu o que eu estou falando? Ou seja, se você tem 10 mil leis, significa que as regras estão mudando. E uma das coisas que a gente fala em regulação é que mudança de regra, em geral, não é uma coisa boa. O papel da regulação, eu vejo, o papel da regulação é da certeza. É um papel muito importante da regulação, é da certeza. Então, já começa com um desafio, digamos assim, o Brasil começa com um desafio importante. O que eu vou falar hoje, a justiça falou que o Romário me mandou para a gente uma lista de perguntas. Eu comentei com ela, poxa, não tem nenhuma pergunta fácil ali. Poderia ter mandado uma pergunta fácil. Só tem pergunta difícil. Mas, enfim. Então, baseado nas perguntas, nas questões que ele levantou, eu selecionei dois tópicos, digamos assim. O processo de formação de preço e a relação entre o mercado físico e o mercado físico. O mercado físico e o mercado financeiro de eletricidade. foram dois tópicos. O que eu vou fazer, eu vou usar a Austrália, ou melhor, o desenho de mercado na Austrália, como um exemplo. O que eu fiz? Eu vou enfocar nos aspectos que são mais relevantes para o Brasil. São bem diferentes. Foi exatamente o que você falou. Não adianta ter essa ideia de que você vai copiar o modelo, seria um modelo, digamos, um modelo americano, que o mercado é um modelo de day ahead plus real time, dizer que você pode poder ficar no Brasil. E na Austrália também, a mesma coisa. Está longe de mim sugerir que essa característica, que o modelo australiano é bom para o Brasil. Não é esse o ponto aqui. O ponto é ilustrar o tipo de preocupação que a gente teve na Austrália e o tipo de solução que a gente deu. Eu estava costumando falar, solução, a solução é ótima. Claro que, obviamente que não é. É o menos ruim, é a melhor coisa que você pode fazer, digamos. Esse é outro tópico também importante. É sempre o que é possível ser feito. E dentro do que é possível ser feito, você pode ter um ganho muito grande. Então, antes de... E por que eu falo isso? Por que isso é importante para mim? É importante para mim porque, de novo, eu falo isso há muitos anos. Nada substituir a capacidade. Por exemplo, eu tinha uma aluna do Tesouro lá da Austrália, ex-aluna minha, que falava assim, se o problema é muito difícil, a gente contrata consultor. Eu falei, porra. Quer dizer, como é que você vai poder julgar? Se você não tem o talento in-house, como é que você vai julgar se a solução é boa, se a solução é ruim? Então, não tem realmente substituto para esse tipo de capacitação, capacitação, falei certo, eu espero, capacitação do corpo, digamos assim, técnico, tanto da agência regulatória, como do ministério que faz a política, como também das empresas que participam desse debate, como também dos consumidores. Então, esse é um processo que não tem shortcuts. Esse processo de evolução do modelo de eletricidade, de reforma no setor de eletricidade, é um processo que vai exigir usar a cabeça, não tem shortcuts. E quais são... Eu tenho dois pontos que eu quero fazer, digamos assim, duas lições que eu quero passar hoje, então, vou falar no começo, para depois vocês terem certeza que, de fato, a conclusão bate com isso. A primeira, que parece uma coisa meio esquisita, eu falo, bom, é importante ter em mente, em qualquer debate, em qualquer discussão sobre política pública ou sobre regulação. Qual é o objetivo? Então, a gente está vendo a lei, na lei o objetivo é bem claro. Digamos assim, eu vou traduzir como o interesse do consumidor no longo prazo. O que isso significa? Significa, por um lado, eficiência estática, então, no curto prazo, o preço refletia o custo de oportunidade, no curto prazo. Mas isso não é suficiente, correto? Numa indústria onde o custo fixo é tão significante quanto 90% das nossas decisões lá é custo fixo, 10% é o O&M. Numa indústria dessa, se você botar preço igual ao custo marginal, o que acontece? Não tem investimento, concorda? A empresa, se você botar o preço igual ao custo variável, para usar uma terminologia mais neutra. Tudo bem, a pessoa continua operando, se você está cobrindo o custo variável, você continua operando. Você vai investir? Não. Então, o objetivo de longo prazo, o que é? O objetivo de longo prazo é você manter, ter um preço que cubra o quê? Os seus custos variáveis e seus custos fixos também. Aí, imediatamente, você tem esse preço, custo marginal, custo variável, e esse preço, custo total, variável mais custo fixo. Tem uma tensão aqui, não tem? Não é isso? Um está dizendo para você botar o preço baixo, outro está dizendo para botar o preço alto. O papel do regulador, está na lei aqui no Brasil, na lei que regula, que rege, digamos assim, que governa o que eu faço como regulador, fala, você tem que escolher como regulador. Então, em todo momento, você tem que ter isso... Por que eu estou insistindo, insistindo? Porque, portanto, eu li o documento da Fazenda, todas as discussões que a gente participa, raramente eu ouço isso. Eu ouço falar a preocupação com o contribuinte, ouço falar a preocupação com o consumidor, hoje, de hoje, ou seja, custo marginal, digamos assim, eficiência estática, mas não ouço falar nesse equilíbrio que tem. E acho que, na legislação, a palavra que usa é equilíbrio, não é? Inclusive, na lei, no Brasil, a palavra que usa é equilíbrio, mas eu não vejo pessoas falarem nisso. Parece uma coisa meio trivial, mas eu uso isso como meu guiding principle, digamos assim. Então, toda decisão, tudo o que a gente faz, tem sempre, a gente tem sempre, eu sempre peço para o staff, bom, me fala qual é o equilíbrio entre a eficiência estática e a eficiência dinâmica. Quem tem esse preço aqui e esse preço aqui. Então, em geral, a gente chega em um preço aqui, digamos assim. E a segunda parte, a segunda lição que eu quero passar é o seguinte, leilão, eu trabalho desenhando leilão, é uma das coisas que eu faço profissionalmente, mas é um, em eletricidade, é um componente muito pequeno, não, desculpe, take it back, não é pequeno, é um componente somente de um sistema complexo de governança, de mercado, de regulação. Então, você pode ter o melhor leilão do mundo, desenhado pela melhor pessoa do mundo, desenhar leilão, mas como é que esse leilão vai falar, conviver, por exemplo, com o MRE? A resposta é, não vai. Então, não adianta você pensar em, não adianta você pensar em leilão, não adianta você pensar em leilão em isolamento do resto. Eu acho que é um, cria uma falsa segurança, se você tiver um leilão muito bom, que você consegue overcome, que você consegue superar os problemas, e você não consegue. A verdade é que todas essas partes são importantes. Antes de eu começar a falar sobre o exemplo australiano, eu quero só gastar uns dois minutinhos aqui falando sobre market design. O que é isso? Por quê? Porque, de certa forma, esses princípios são os princípios que governam o desenho de regulação, o desenho de leilões, etc. Então, a ideia você tem, você identifica os participantes, você está pensando aqui, eu estou falando em eletricidade, por exemplo, você identifica os participantes, então, em eletricidade são os consumidores, consumidores pequenos, consumidores grandes, são as empresas de geração, distribuição, transmissão, investidores, isso pode aumentar. O contribuinte entra aí, não na minha... O contribuinte entra em outra área, não entra aqui. É outra confusão também que eu vejo constante no Brasil. De novo, eu não estou querendo botar ninguém para baixo aqui, é uma observação, não leia mais do que... é um suprimento de observação. Em geral, tem uma confusão muito grande entre contribuintes, mas se o objetivo é o interesse do consumidor no longo prazo, ou seja, o consumidor hoje e o consumidor de amanhã, e o consumidor de amanhã no Brasil, foi o que você falou, no Brasil tem um aspecto importante, que é o aspecto da expansão. Então, o consumidor de amanhã vai incluir consumidor que ainda é consumidor hoje. Concorda? Então, se você colocar isso como os participantes, o contribuinte... o desconto sobre contribuinte é outra discussão. Eu vou voltar a falar um pouco sobre isso. E aí você pensa, bom, esses são os participantes, esses participantes são os participantes que você tem que interagir com eles. Bom, o consumidor, porque o consumidor faz decisão de quanto vai consumir, os geradores, que tomam a decisão de quando vai investir em expansão, tomam a decisão de quanto vão dar lanço nos leilões, tomam a decisão de como vão participar no mercado, apesar de que essa participação é muito limitada, porque a gente não tem o mercado, na verdade, as companhias de distribuição e transmissão, esses são os interleptores, esses são os agentes com os quais você tem que desenhar o mercado, que vai ter o mercado e regulação, que vão dar os incentivos corretos para eles agirem de alguma forma correta. E qual é o objetivo? O que eu falei, o objetivo, em geral, é o que a gente pensa, é o que está na lei, é o uso, é a eficiência estática, ou seja, no curto prazo, o preço refletiu o custo variável, a eficiência técnica, ou seja, as firmas, geração, transmissão, distribuição, produzindo na fronteira de produção, na fronteira eficiente de produção, e eficiência dinâmica, ou seja, as firmas tendo, e os consumidores, de certa forma, tendo os incentivos para continuar investindo em melhorias, em melhorias do que existe hoje em termos de tecnologia. Então, você tendo isso como as coisas principais, você, então, desenha a regulação, desenha o leilão para alinhar essa participação dos indivíduos, dar os incentivos para eles se comportarem de uma certa forma, de uma forma correta, para poder atingir os objetivos que você queira. Então, você já está vendo que não dá para você pensar em regulação, por exemplo, independentemente de pensar no desenho do mercado de varejo, ou do que acontece no atacado, em eletricidade, por exemplo, na comercialização, acho que é a expressão que vocês usam. E, de novo, essa é a abordagem que a gente usa internacionalmente, e não só em eletricidade. Eu trabalhei muito, e eu vou voltar a falar sobre isso, em telecomunicações. telecomunicações passou por um processo de mudança tecnológica muito severo. A introdução de mobile, telefone, em um espaço de 10 anos, matou a telefone fixa. Quer dizer, isso hoje, nenhuma casa nova na Austrália, por exemplo, tem telefone fixo. Aliás, você não pode mais ter telefone fixo, porque a PSTN, que é a rede de fixo de telefone, vai ser desconectada em abril de 2019. Então, se você quiser telefone, é VoIP, é Voice Over Internet. é a única opção você ter linha, e as pessoas que têm telefone vão ter que migrar. É claro que ninguém sabe, quer dizer, muita gente não sabe o que acontece, quando acontece quando não tem eletricidade, você fica sem telefone, mas tudo bem. Tem alguns detalhes que não são tão simples assim, mas, enfim. Então, esses são dois pontos, esse é um ponto importante, que essa abordagem de, apesar da eletricidade, do setor elétrico ter vicissitudes, próprias, tem várias coisas em comum com outros setores. E esse processo de reforma, de mudança tecnológica, esse não é uma coisa única. A natureza do problema é o único, mas a, digamos assim, a severidade, a disruption da tecnologia acontece em outros setores também. Outro setor importante, transporte, saúde, são setores também que estão mudando, passando por transformações estruturais também importantes. Então, tem coisas importantes a aprender deles também. Bom, vou falar um pouco sobre a Austrália. E esse aí é, digamos assim, o slide padrão. A única coisa diferente do Brasil, teve unbundling, desverticalização, da geração, da transmissão, da distribuição. A coisa diferente aí é que você tem comercialização. Eu, por exemplo, já troquei de comercializador umas três vezes. Então, qualquer pessoa física, qualquer casa, digamos assim, tem full retail competition, que a gente chama. Esse é um integrante muito importante. Por quê? Porque a ideia do que era? Isso volta lá para os anos 90. Você tinha, introduzia concorrência na geração. No Brasil, por causa da característica da matriz energética do Brasil, não dava para ter competição no mercado, como a gente tem na Austrália. Então, a gente criou a competição para o mercado, ou seja, leilões. Certo? Foi isso que a gente fez. Rousei. Então, a ideia é você ter competição aqui. Transmissão e distribuição, a ideia é ter um regulador, um regulador econômico, independente do governo, com uma meta, com um objetivo estabelecido, claro, de interesse do consumidor a longo prazo, de forma que as tarifas de transmissão e distribuição refletissem os custos eficientes de gerar o serviço e tudo isso tinha que, de alguma forma, chegar, ser visto pelo consumidor. Porque a filosofia é que o consumidor final é que tinha que ter a possibilidade, é que tinha que ter a capacidade de, pelo seu comportamento, disciplinar o mercado. Então, todas essas peças são importantes. Você precisa ter um mercado competitivo no varejo, wholesaler, você precisa, varejo, estou falando errado, atacado, desculpe, você precisa ter um wholesaler mercado atacado, competitivo, você precisa ter uma regulação econômica eficiente, eficaz, de forma de que os preços reflitam os custos do serviço, e também, fundamentalmente, competição em retail. Então, é um modelo diferente dos Estados Unidos, é um modelo diferente do Brasil, onde você depende, de fato, do consumidor. Aí você pergunta, isso, bom, eu vou te dar os dados, 80% das pessoas, estou falando de casos, de consumidores domésticos, essa expressão, 80% dos consumidores domésticos na Austrália inteira já mudaram de comercializador pelo menos uma vez. Então, isso te dá uma ideia bastante razoável. A gente pensa em eletricidade como telefonia celular, por exemplo, você pode, é mais ou menos a mesma coisa. E o regulador tem um papel muito importante, de obrigar, por exemplo, como, quais são as coisas importantes? Bom, quem é dono do meter, quem é dono do medidor, é isso? Quem é dono do medidor, quem tem a responsabilidade de transferir a sua... Porque o comercializador, quem vai na minha casa, se eu quiser fazer alguma coisa, é a empresa de distribuição, o comercializador simplesmente faz billing, vende eletricidade para mim, compra eletricidade de mercado atacadista e vende a um preço fixo, então, ele tem que fazer rédeas, o comercializador não tem fio. o comercializador, o regulador teve um papel importante de make sure que a gente, eu como consumidor, posso trocar de comercializador com facilidade. Então, essa questão de portabilidade que a gente usa em banco, é a mesma coisa. Hoje em dia, na Austrália, você pode mudar de banco e manter a sua conta, o número da sua conta. Então, aquele medo que você tinha de mudar de banco, etc., telefonia celular já tem 10 anos, você muda de companhia telefônica e o número do seu telefone não muda. Então, tudo isso é... Por que eu estou falando isso? Porque cada... São detalhes, mas se esses detalhes não estiverem lá, não funcionam. Bom, isso. Então, mais ou menos é o que eu queria falar sobre isso. Agora eu vou falar sobre o... Eu vou enfocar sobre o... Eu vou falar especificamente sobre o mercado atacadista. Eu vou tentar enfocar no mercado atacadista. Esse é o mapa da Austrália, o National Electricity Mark na Austrália, na verdade, não é nacional. Na verdade, é só a parte South East e essa parte aqui da Austrália. Por quê? Porque... Eu perdi aqui, acho que está sem... Essa parte da Austrália, eu estou sem o... Mas essa parte aqui da Austrália. A região norte da Austrália é isolada e a região oeste da Austrália é isolada. São 4 mil quilômetros de distância entre esse... esse lado e o outro lado. Então, não tem conexão entre um lado e o outro, então, são mercados separados. A maior parte dos australianos, dos 20... Vamos chamar de 23... 4, 24 milhões de australianos, digamos, 20 milhões maram ali. Então, de fato, é o mercado. Eu estou no... O estado de Queensland, que é o último estado daquele mapa, lá no norte. Você tem os interconectores, as interconexões, as interconexões, é isso, do mercado, e você tem o mercado que é dividido por regiões. no começo, as regiões não eram iguais ao estado, as regiões não se coincidiam com o estado, aí a economia política ficou meio complicada, então, eles resolveram mudar as regiões para ser exatamente o estado. O que acontecia? Você ir para regiões, para tentar decidir coisas para todo o mercado, aí o representante mandava... O estado mandava um representante, mas aquele representante não lidava com toda a região. Então, acharam, por questão de economia política, acharam melhor mudar. O NEM é um... A Austrália é o único país do mundo que eu saiba que tem um mercado de energia puro. Toda a eletricidade física é negociada no NEM. São 230 produtores, geradores, e todos os retailers e os compradores, que são o quê? Os comercializadores e os grandes usuários, os consumidores, os grandes consumidores e os comercializadores, eles compram direto no mercado. Eles não dão lance. Eu vou explicar no momento. Quem dá lance só são os geradores. Nesse sentido, é parecido com o Brasil. E, aliás, faz sentido. É uma das perguntas que fizeram. Tem razão para isso. Então, o que acontece, eu vou mostrar para vocês no momento como é que funciona. Mas, só para ter uma ideia, a demanda é igual a oferta em cada... em período de cinco minutos. Então, você tem um preço a cada cinco minutos. E esse preço é determinado no mercado. Eu vou explicar exatamente como funciona. Então, aí, até janeiro desse ano, porque você tem que clear, você tem que liquidar essas operações, concorda? Então, no mercado, quando foi introduzido em 98, ah, poxa, cinco minutos dá muito trabalho, é muita liquidação. Então, fizeram fazer a média, cada meia hora, você pega a média dos seis preços e faz uma média por megawatt-hour, por megawatt, e faz uma média e esse é o preço, onde você liquida. Recentemente, a partir de janeiro, não coloquei aqui, nós mudamos para cinco minutos. Então, o nosso... Na Austrália, você tem o EIMO, que é o Australian Energy Market Operator, que é uma fusão entre o ONS e o CCE. É um... Faz o papel dos dois. E eles tiveram que investir pesadamente, porque estavam liquidando... Tiveram que... A partir de janeiro, eles estão liquidando seis vezes... Seis vezes... Seiscentos por cento mais do que liquidavam no dia 31 de dezembro. Começou no dia 2 de janeiro, na verdade. Então, tiveram que fazer um investimento pesado. Mas por que isso? Foi o sola... Renewables. Sola e vento eólico. Porque o meia-hora era muito gross. O preço não era... Dada a intermitência do renewables, o meia-hora não estava capturando, de fato, a variação no preço. Tem uma variação muito grande dentro dessa meia-hora. Então, são coisas que... As coisas vão evoluindo. Bom, tem um... Tem um... Tem um cap. O cap é 14.500 dólares por megawatt. A hora. 14.500 dólares por megawatt-hour. Se você é um comercializador, você compra energia no mercado, certo? Mercado tacadista. Você vende para mim, por exemplo, no varejo, a um preço fixo. Eu tenho um smart meter, mas no meu contrato, eu não quero ficar muito preocupado com desligar o que seja. Então, eu tenho um contrato que eu compro a eletricidade a um preço fixo. Se eu sou um comercializador, eu tenho uma disposição enorme. Concorda? Então, o papel do mercado financeiro é importantíssimo para permitir que haja um hedging e esses retailers conseguirem... No início do mercado, só uma anedota, no início do mercado, em 2002, teve um evento em South Australia que um dos maiores comercializadores da Austrália perdeu, no espaço de duas horas, cerca de 100 milhões de dólares. ele, na época, era o maior comercializador. E, a partir daí, então... Por que eu estou falando isso? Porque tem... Ao longo do tempo, nós desenvolvemos um sistema prudencial que é operado, que é implementado pela combinação do INS e da CCE, justamente porque... Imagina se um comercializador vai à falência, por exemplo, o que acontece? Então, tudo isso é previsto, tudo isso tem... É um processo bastante sofisticado de... de... de regulação prudencial. Bom, você tem... Paralelo a esse mercado físico, você tem os... mercados também de... serviços ancilários. Que também são leilões, a parte, então, você tem controle de frequência, enfim, você tem quatro tipos de mercado. Você tem o Reserva, que é quando tem um blackout para você... meio que o que você consegue para o e-start do sistema. Você tem quatro tipos de mercado, quatro tipos de mercados auxiliares, digamos assim, que são para os sistemas... que são para os mercados ancilários, serviços ancilários. E, como eu estava explicando, hoje em dia, a metade da renda do gerador, metade da renda vem da venda no mercado atacadista, metade vem na venda de contratos. Mas o mais importante disso é que existe um alinhamento de incentivos entre o mercado financeiro, esse é um papel importante, eu vou voltar a falar sobre isso, entre o papel financeiro, mercado financeiro e o mercado físico. Como? Vamos dizer que eu sou... Vamos pensar em um CDF, em um swap, uma coisa assim. Então, eu sou um gerador, a juíza é uma comercializadora, nós fazemos um contrato, um swap, por exemplo, um OTC, que é comum, que é o contrato mais comum, por exemplo, um strike price de... vamos botar 150 dólares, para daqui a três meses. Digamos que o preço de mercado para 25 de abril, entre sete horas e sete horas e meia da manhã, por exemplo. Não, entre duas horas e duas e meia da tarde, por exemplo, porque senão o preço era muito alto. Tá bom? Digamos, 150 dólares. Se o preço for 180 dólares, o gerador tem que pagar, o comercializador comprou a eletricidade do mercado a 180, mas recebe o 180 do gerador. Tá? O que significa? Significa que se eu sou o gerador, eu vou querer ser despachado, concorda? Porque se eu não for despachado, eu tenho que dar os 180 dólares. Se eu for despachado, eu recebo 150, dou 30 para o gerador. Por que isso é fundamental? Porque qual é o incentivo? O incentivo é dar um lance no leilão, que também é um leilão, de forma que eu seja despachado. Eu não vou dar um lance menor que o meu custo, porque senão eu vou perder dinheiro, e não vou dar um lance maior que o meu custo, porque senão eu estou arriscado a não ser despachado. Está entendendo o alinhamento? Então, é importante, isso é fundamental, esse alinhamento entre os incentivos da renda que você recebe fora do mercado e da renda que você recebe no mercado. Se não tiver esse alinhamento, é um desastre. E esse desastre não é só no Brasil. Na Austrália, nós passamos por isso também por uma outra razão. e se você entender isso, eu acho que já é um... Se a gente consegue entender isso, é um avanço bastante grande. Bom, esse é como o leilão funciona, é um leilão de preço uniforme. Por que é um leilão de preço uniforme? Alguém quer dar alguma sugestão aí de... Não? Os leiloeiros aqui. Bom, a ideia é a seguinte, você quer... Você quer que o preço sinalize... O que você quer que o preço sinalize? Você quer que o preço sinalize o custo e oportunidade da firma que está indiferente, do gerador que está indiferente entre gerar e não gerar. Então, esse preço é o preço que você, digamos assim, esse preço é o custo e oportunidade Se esse preço for muito alto, vai ter gerador que vai, com custo menor, que vai receber mais do que o custo? Você vai... Ah, mas está recebendo mais do que o custo? Sim, mas isso é importante porque o custo variável, você tem que cobrir o custo fixo, concorda? Então, o fato do preço ser uniforme tem um papel importante, porque você quer que o preço seja uniforme, você quer que todo mundo seja uniforme e que reflita o custo de oportunidade de gerar eletricidade. Então, tem uma razão específica para isso. Então, o que as firmas submetem? Bid stacks, então, o primeiro 200 megawatts, eu estou colocando a... Lembra que eu falei que tem uma base negativa? Menos mil? Todo mundo sabe por quê, porque tem termo, tem coal, desculpe, e carvão. Então, o custo de você ligar e desligar é muito alto. E ramping up demora seis, sete horas, oito horas. Então, as empresas dão lucro negativo, dão lance negativo para que sejam despachadas, para que não tenham que fechar o... Contanto que o lance, o que eles têm que pagar, seja menor do que o custo deles de iniciar e desligar e ligar, eles dão lance negativo. Então, eles dão, tipicamente, são bid stacks. Então, os primeiros 100 megawatts, por exemplo, eu dou o lance a... Sei lá, pode ser menos de 50, dependendo, se for meia-noite, uma hora da manhã, que a demanda é baixa. No segundo bid stack, eu dou um lance a um preço maior, no terceiro bid stack, eu dou um preço maior, etc., até a minha capacidade inteira. E todos os geradores fazem isso, está bom? Eu começo a meter o lance 24 horas antes, 24 horas antes. Eu começo a meter o lance 24 horas antes. Essa é a analogia com o day ahead. É uma analogia, simplesmente. Eu começo, mas aí eu vou re-bidding, eu vou mudando o meu lance. À medida que eu vou tendo mais informação sobre o que está acontecendo com demanda, o que vai acontecer com demanda, então, por exemplo, weather forecast, meus modelos de weather, de clima, de tempo, previsão do tempo, estão dizendo, eu vou ajustando, e o que eu descubro do mercado, eu vou ajustando meus lances. A única coisa que você pode fazer, você não pode mexer nos preços, você simplesmente pode mexer nos bid stacks, para uma direção. Aí chega, chega cinco minutos antes, mais ou menos, então, eu estou falando, por exemplo, entre sete e sete horas, sete e meia da manhã. Cinco minutos antes, aí eu finalizo, o EIMO, o operador de lá, soma, põe todos os bid stacks juntos, quando a oferta corta a demanda, a demanda é vertical, porque, como eu falei, não tinha demanda, não tem demanda de side bidding. então, a demanda é demanda do sistema, que até cinco minutos antes é o forecast, concorda? Até os cinco minutos antes é o forecast, e a partir dos cinco minutos já o real. E aí o preço, determina o preço, aí você tem o clearing, você tem a liquidação das coisas financeiras, que dão até o dia seguinte, meio-dia do dia seguinte. Isso aqui, deixa eu ver se eu consigo clicar na... Bom, isso aqui eu peguei de ontem, porque eu não sabia se eu tinha acesso à internet. Você dá, mais ou menos, para cada submercado, então, Queensland, New South Wales, Victoria, Tasmania, isso foi 3h35 da tarde do dia 19, então, foi ontem, dia 19. Aí você vai vendo, o número de cima de demanda, naquele submercado, os dois números de baixo, agora nós estamos dividindo entre solar e wind, e geração, geração sem ser renewable. Então, ali, você está vendo, se você enfocar em Queensland, no quadro lá em cima, o que está acontecendo? Tem mais demanda do que oferta. Desculpe, tem mais oferta do que demanda, concorda? Tem mais oferta do que demanda. soma as duas números de baixo, estou com dificuldade de ver daqui, mas 7.035 mais 590, é isso? Isso é maior do que a demanda, a demanda é 7.440. Tem duas interconexões com o New South Wales, nós estamos, de Queensland, estamos mandando eletricidade para o New South Wales. O New South Wales está com mais demanda do que oferta, então, está recebendo nossa e está recebendo de Vitória. Já em vermelho, lá, tem uma separação maior, entre Tasmânia e Vitória. Então, isso é real time. Alguém consegue clicar naquele link ali? Não. Só para eu saber o que está acontecendo agora. Não, não tentei. Está aqui. 14.500. 14.500 é o price cap. Quer dizer, teoricamente, em teoria, é o demissing money problem. Teoricamente, você não podia ter limite. É isso? É, mas não está entrando a página. É isso? É. Certimals Market... A gente clicou lá na apresentação. Pode colocar no Market Management System. Deixa eu tentar. Enfim, eu perdi. Vou voltar para lá, senão a gente vai perder muito tempo com a chanda. Obrigado. Então, o fato é que você... Eu vou mostrar. Então, o que acontece? Em geral, quando não tem nenhum evento, em geral, o evento significa dia muito quente, acima de 40 graus. Normalmente, os problemas ocorrem em South Australia, porque tem a conexão que é mais limitada. E você tem uma separação pequena desses preços. Mas, muitas vezes, acontece isso aqui. Isso foi um evento em dezembro de 2012, dia 13 de dezembro, que teve uma heat wave, uma onda de calor em South Australia, chegou em Adelaide, a temperatura chegou a 46 graus, assim, na cidade. E houve uma separação, e essa separação resultou... Você está vendo lá em vermelho, enquanto que o preço em Queensland, em Victoria, estava flutuando em 48 dólares, 49 dólares por megawatt hour, em South Australia, você chegou perto do cap. Aliás, aquilo ali é o cap. Na época, o cap era 12.500. Chegou no cap. Não, nunca tem intervenção. De fato, até a introdução... Antecipando o que eu vou falar daqui a pouco, até a introdução da... Não, é por isso que você tem hedging. Se você ficar exposto... Imagina você, o comercializador, ficar exposto duas horas no... Você vai à falência. Então, se você não tiver o hedging. Então, não tem intervenção nenhuma. E até a introdução dos renováveis, de solar e de vento, você tinha... Você tinha 20% da receita do mercado, 20% da receita do mercado, era gerada em 2% do tempo. É justamente nesses episódios. Ah, mas é marca... É poder de mercado, etc. Não, quer dizer... Não, a resposta. A resposta curta é não. É simplesmente como o mercado funcionava. Isso. Essa é a forma de... Missing money, você... Era minimizado o problema do Missing money por esse price cap elevado. Então, é isso que gerava o retorno ao investidor aqui. Lembra que o custo... O custo inclui também o retorno capital. Então, você precisa receber isso. Enfim. Mudando assim, mas... Voltando assim, tentando fazer aponte com o Brasil. O que é que o NEM, National Electricity Market, quando nós desenhamos isso lá no final dos anos 90, o que nós tínhamos em mente? Acho que eles vão comentar que, como no Brasil, é um modelo bastante sofisticado. Não quer dizer bom. Sofisticado não é igual a bom. Você sabe disso. É complexo. Acho a palavra talvez melhor. Nós temos um modelo na Austrália também muito complexo. Mas a ideia, a filosofia, é que o mercado, e não o regulador, ou o governo, iam ser... iam determinar os preços. Essa foi a filosofia do começo. Não, o mercado... Eu não tenho tempo, mas eu podia dar uma história. A história é muito parecida com o Brasil. O sistema elétrico na Austrália foi desenvolvido... Eu não quero ofender engenheiro elétrico nenhum aqui na audiência, mas foi desenvolvido por... numa situação em que tinha excesso de capital, gerou excesso de... ou não tinha restrição a gasto de governo, e você chegou, no final da década de 1990, com excesso de oferta. Então, essa mudança, essa mudança toda de introdução no mercado, ocorreu num momento de excesso de oferta, que é exatamente quando você tem que fazer reforma. Você não vai fazer reforma quando tem excesso de demanda, porque ninguém vai querer pagar preço mais alto ainda. Então, os preços, na verdade, nos primeiros anos, caíram, preço de eletricidade na Austrália. Enfim, o objetivo era o quê? Era você... E, na época, o que a gente tinha, que é importante também, nós tínhamos um sistema aqui, onde coal, carvão, era o base load, então, tem esse problema de você ter que ligar e desligar, gás era o shoulder intermediário, e... e... hydro... era o peak. Oh, tem alguma coisa errada aí, não? Por que Hydro Peak? Pumped. Como é que chama? Bombeado, sei lá, como é que é o nome dela. É um reservatório, é uma das obras de engenharia maiores da história da Austrália. É um reservatório que, durante o... quando a eletricidade é barata, eles pumpam a água para cima, e, quando eu falo acima, são 400 metros, mais de 400 metros, e no... quando... no peak, eles estão produzindo. Então, Hydro Peak. É uma coisa interessante no Brasil, porque você nunca viu o desenvolvimento de pumped hydro. Foi sempre um puzzle, sempre uma coisa que eu nunca entendi muito, porque que... em nenhuma discussão a gente ouve... talvez eu não tenha ouvido falar e isso seja discutido, mas é uma... é uma questão importante, tá? Bom, enfim. Então, por que competição? Porque a ideia de que você... competição. A ideia de competição é... numa indústria que você tem preço, custo fixo, o preço vai convergir para o custo marginal do longo prazo. O que é o custo marginal do longo prazo? O custo marginal do longo prazo é um conceito completamente abstrato, né? É o melhor... é o custo menor de expansão do sistema, usando tecnologia melhor, etc., etc., concorda? Esse é o... é o custo por melhor, é o custo unitizado, certo? Então, é um conceito abstrato, mas é útil porque é um benchmark para a gente. Então, a ideia... e por que... e esse... importante, esse custo, inclui o retorno ao capital do investidor? Claro que inclui. é um fator importante. Então, se você... o preço convergir para o custo marginal do longo prazo, significa, se eu investir 100 milhões de dólares, uma taxa de retorno de 7% ao ano, 6% ao ano, no final da vida do ativo, eu vou ter recebido esse investimento de volta. então, eu vou investir. Está isso fechando, não é? Então, a ideia era essa, que no curto prazo, o preço tem que refletir o custo de oportunidade no curto prazo, ou seja, quando o sistema não está restrito, não tem restrição, e no longo prazo, tem que... e quando tem restrição, o preço, então, tem que refletir o custo de expansão do sistema. Então, ao longo do prazo, esse preço vai convergir para esse custo marginal a longo prazo, e você vai ter investimento, etc, etc. Então, eu vou mostrar rapidamente o que funcionou. Funcionou. Desde o começo, do começo, a linha vermelha é 50 dólares. É o meu, estou chutando, é mais ou menos o custo marginal de longo prazo em cerca de 2008, mais ou menos. Eu estou colocando isso como padrão. Se você olhar e as outras linhas, são os preços dos diferentes submercados ao longo do tempo. O que você está observando? Que os preços vão flutuando. Tem uma subida grande ali em 2006 que houve bastante investimento, principalmente lá em Queensland, aí aumentou, mas depois diminuiu de novo, etc. Até 2014, 2015. Eu vou contar essa história que não só o Brasil tem problema com o mercado também. E investimento. Então, você vai ver, está vendo investimento, o marrom é carvão, porque tem que ser marrom, o azul é gás e o verde é vento e o preto é essencialmente solar. O preto é essencialmente solar. Então, você está vendo aí que até, de novo, até 2014, então, 2014 na Austrália é o 2012 do Brasil, digamos assim, para fazer o paralelo. Então, você vê que esse modelo, que é Energy Only, com intervenção do governo zero, quer dizer, o governo, o regulador independente regulava distribuição e transmissão, mas intervenção zero no mercado, ou limitada no mercado atacadista e intervenção de proteção ao consumidor, digamos assim, de defesa da concorrência, só, sem regulação específica, funcionou. funcionou e funcionou bem. Eu mostrava esses gráficos, eu fazia essa comparação, eu tenho para os Estados Unidos, para a Itália, para a França, os países da América Latina, inclusive o Brasil, e a Austrália, até 2012, 2013, era o único dos países onde você tinha essa convergência entre preço e custo marginal a longo prazo. Nenhum outro país tinha essa convergência. Então, de fato, funcionou bem por muito tempo. Por que parou de funcionar? Lembra que eu falei, eu expliquei, metade da renda do gerador vem do mercado financeiro, mas o incentivo é alinhado, certo? Você é um gerador, vende um contrato swap, você está incentivado a dar um lance igual ao seu custo no mercado atacadista. Aí, 2007, contar uma história longa de uma forma curta, 2007, nós tínhamos, 2000, nós introduzimos, 2000 começou a ideia de climate change, mudança climática, etc., mas a pessoa ainda era esquéptica, tinha uma incerteza do efeito, então, tinha um governo conservador, o governo conservador introduziu um mecanismo administrativo, que era um negócio chamado REC, Renewable Energy Certificates. Então, impôs uma obrigação em todo comercializador de comprar, sei lá, 1% da eletricidade dele via renovável, ou seja, renovável, quando eu estou falando não é Hydro, não, renovável é sola e vento. Tudo bem, aí, em 2007, houve uma mudança de governo, o governo novo entrou com a plataforma de introduzir um ETS, um Emissions Trading Scheme, então, todo mundo estava se preparando para isso, não precisa mudar o mercado, se tiver um, se o carbono tem um preço, o custo marginal das geradoras vai mudar, concorda? A intensidade de poluição do carvão é muito maior do que o gás, a intensidade do gás é muito maior do que o Renewable, porque o Renewable é zero, digamos, não é totalmente zero porque tem, você tem que construir, enfim, tem que dispôs, mas vamos chamar de zero. O que aconteceu? Eles, então, se isso tivesse acontecido, a ideia é nossa na época, bom, o gás vai virar o combustível de transição. Ninguém sabe o futuro, se alguém disser para você que o preço de solar panel ia cair como caiu, alguém tivesse falado isso para mim em 2007, eu ia dizer que você era maluco, ninguém tinha a mínima ideia de que você consegue instalar hoje um sistema de 5 KV rooftop por menos de 2 mil dólares, australianos. ninguém, ninguém, quando começaram em 2011 eram 12 mil dólares, ninguém tinha a ideia de você ia ter essa redução de custos, ninguém sabia o futuro, mas sabia que o gás, o que a gente achava, o gás ia ser o combustível de transição. A Austrália tem gás? Tem. O Brasil tem gás? Tem. Enfim, o ITS morreu, o primeiro-ministro na época perdeu a coragem e não introduziu o mercado e, ao ver disso, ele rampa os racks. Então, esses renewable certificates que o comercializador tinha que comprar, começou a aumentar a demanda e como é que esses certificados funcionam? Eu sou um gerador solar, tem um mercado certificado, certo? porque o comercializador tem que ter, por exemplo, 20% da minha carga, eu acho que é esse o nome, tem que ser de renovável. Então, eu tenho que ter certificado para 20% disso. Então, onde é que eu vou comprar os certificados? Esses certificados, como é que são produzidos? São produzidos quando eu sou um renovável vendo no mercado. Então, eu sou um renovável vendo no mercado, sou despachado, essa é a palavra, no mercado, mas eu recebo essa renda extra. essa renda extra não tem nada a ver com o preço do mercado. Então, o preço do mercado não tem ligação, não mexe no meu incentivo de dar lance no mercado, no mercado. Pelo contrário, eu sou um gerador solar, o preço está negativo. Eu vou, digamos, o mercado hoje de REC vale 80 dólares o certificado, 80 dólares. Se o preço tiver até menos 79 dólares, eu vou dar o lance, porque eu ganho um dólar, de que maneira, sou gerador solar. Isso distorce o mercado totalmente, porque o gás, que dependia de um preço maior, os preços do mercado caíram, não sustentavam, os preços, na média, não caíram, mas, lembra aquela conta que eu falei, 20% do tempo, 20% do tempo, desculpe, 2% do tempo, você tinha 20% da receita, acabou, porque o solar no pico está produzindo, então, aquele pico não funciona mais, então, todo o mecanismo por trás do financiamento no mercado desapareceu. E o que aconteceu? Gás, você tem que fazer contrato a longo prazo, concorda? Tem muito gás na Austrália. Eu, sem certeza toda, eu sou gerador de gás, eu não o contratei. Nesse meio tempo, você teve vários eventos, enfim, teve várias coisas que a demanda criou-se um mercado mais internacional de gás, etc. A demanda por gás na Austrália, demanda internacional, aumentou muito, o preço doméstico do gás na Austrália aumentou em 300%, parece o número do Brasil, aumentou em 300% de 2014 até agora, não parece o número do Brasil? Por isso que você vê aquele aumento de preço outra vez. Então, a lição aqui é que, mesmo em país onde as instituições são mais desenvolvidas, você tem esse tipo de... E tudo de fato, se a gente tivesse tido o preço do carbono, tudo bem, o mercado tinha que mudar. Por que tinha que mudar? Porque você tem transformação tecnológica, você tem geração, o consumidor agora é produtor também, dois milhões, na Austrália, tem dois milhões de casas e businesses que têm rooftop solar, dois. Lembre-se que a população da Austrália são 24 milhões, entendeu? Então, em Queensland, a penetração, em Queensland, a apresentação são, em Queensland, a penetração é 30%, ou seja, 30% da geração, não da capacidade, da geração é de rooftop solar. Isso significa que o mercado tem que mudar, você tem que permitir demand side building, você tem que permitir agregador, você tem que, enfim, tem que mudar, mas se tivesse tido o ETS, o preço do carbono, e se o gás teria, essa transição teria sido muito mais fácil, esse é o ponto que eu ia falar. Enfim, rapidamente, eu já falei do good stuff, então, essa ideia de que você tem um mercado que é bem desenhado, etc., essas são as lições que eu acho que são importantes para o Brasil, você pensar, é claro que você, o Brasil não é diferente, esse mesmo problema, todo mundo pensa sobre isso também, mas é importante que todas essas componentes sejam bem desenhadas. A grande diferença na Austrália, de fato, é a competição no varejo, que isso dá uma disciplina, digamos assim, dá uma disciplina que falta nos países onde você não tem essa competição. Mas também os erros, você tem o problema que tem no Brasil também de que os preços de transmissão não refletem aos custos específicos de locais. Tem uns mecanismos que mitigam, por exemplo, a gente, quando tem uma diferença entre um mercado e outro, a gente pega uma fração dessa diferença e leiloa. É um hedging, na verdade. Então, se você é um gerador, você quer vender quando prestar 12.500, mas aí tem uma restrição de transmissão, aí você consegue fazer esse hedging, porque você tem um... Não da receita total. Há uns três anos, eu fiz um trabalho para o regulador lá de mercados, a EMC, onde, para criar firm transmission rights, firm, ou seja, não é físico, é puramente financeiro. Então, em vez de você só poder disputar uma fração dessa receita quando tem essa diferença de preço, você podia garantir o preço total, digamos assim, quando houver separação de preço. mas o que aconteceu foi que não foi para frente. Porque aí entrou nessa confusão toda de preço de carbono, de custo aumentando, etc., etc., e foi um momento difícil, digamos assim, isso foi em 2014, por acaso. Mas é uma discussão que continua. E o risco também, que aí o que foi acontecendo? As coisas foram aparecendo, aí a gente foi colocando band-aid. Sound Família, exatamente. Ah, isso aqui é... Aí põe um band-aid aqui. Ah, põe um band-aid aqui. Aí põe um band-aid aqui. Aí, no final, cara, é uma... A dificuldade complica e vai complicando muito a situação. E a gente passou exatamente por isso e o último band-aid, que era mais uma outra obrigação, aí foi, digamos assim, não foi para frente. Hoje tem um desejo na Austrália de fazer o que o Brasil está fazendo, de tentar mudar o modelo. e... bom. Então, essas questões continuam, essas questões de mercado, de desenho de mercado continuam. Deixa eu mudar e falar um pouco do Brasil, porque é... Mais uns 15 minutos, mais ou menos. Tá, mais uns 15 minutos, então. Eu quero falar um pouco de financiamento também, de dificultor financeiro. Tem várias perguntas, eu deixo vocês lerem depois com calma essas perguntas, mas são perguntas muito parecidas às perguntas do Brasil. O ponto que eu quero falar é que não tem resposta ótima. Você tem um conjunto de possíveis respostas, então, isso é importante você pensar sobre isso. No Brasil, e aí, desculpe qualquer ignorância aqui com relação ao Brasil, mas eu vou te dar os meus dois two cents. Você, no Brasil, tem esse mercado forward contract, de oferta de energia, através de gelões, e não tinha outro jeito mesmo, era o modelo adequado para o Brasil, não tem resta dúvida que esse era o modelo correto, na época. Você, eu não quero criticar de novo, mas, por exemplo, uma coisa que eu sinto falta aqui é um scheduling. Uma das coisas que eu faço, quando desenho leilão de vários objetos ao longo do tempo, é dizer, bom, por exemplo, o petróleo, direito de exploração do petróleo, a gente coloca lá na Austrália, cinco anos. É claro que, o que a gente vai fazer nos próximos cinco anos? É claro que, chegando no quinto ano, é mais especulativo, concorda? No ano seguinte, quando a gente vai fazer no seguinte, é certo, daqui a dois anos é menos certo, blá, 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 mas, para a indústria, tem uma ideia, porque são as mesmas pessoas. Então, eu sinto falta um pouco disso aqui no Brasil, uma coisa que vale a pena talvez pensar, ou talvez eu esteja falando bobagem. por que é isso importante? Porque você dá certeza regulatória, se você é um investidor, você tem uma ideia do que vai acontecer, você consegue facilitar mais, é mais fácil você conseguir financiamento, etc, etc. A outra coisa que influencia também é a escolha do produto e outras características que talvez sejam mais importantes que o desenho do mercado em si, ou seja, o formato, as regras do leilão em si. Então, você, por exemplo, você pode pensar em vender as vintas diferentes juntos, fazer um leilão com, porque tem alguma substabilidade, de certa forma, tem alguma conexão entre menos 3 e menos 5. Você pode, a outra coisa que eu falei, não sei também se estou falando bobagem, mas, e eu também não sei se estou me expressando direito, mas como você divide as unidades. Você divide por gerador, você tem que dividir por usina, qual a melhor forma de você definir o que você está vendendo, os lotes que você está vendendo. Transmissão, mesmo assim, transmissão é mais fácil de ver, porque você está de A a C, as possíveis combinações são mais fáceis, é mais imediato. A geração é mais complicada, de você pensar como eu construí esses lotes, digamos assim, mas é uma coisa importante também, é uma coisa que a gente faz. E a outra coisa que eu vi, eu vi no documento da Fazenda, uma ênfase muito grande, dizendo assim, ah, pois, não, desculpe, e também, é uma crítica a vocês também, no slide que vocês mandaram, fala assim, ah, mais competidores. Isso é uma coisa comum, que eu recebo, tudo bem, é importante, mas, o que é importante é como efetiva, eu entendo também por que do slide, porque mais competidores e o oposto era um competidor. Então, eu entendi, eu entendo isso, mas é importante o número de competidores, na verdade, dois, de certa forma, já é suficiente. Dez não é necessariamente menor do que dois, depende depende do tipo de empresa que está dando o lance. Então, isso é uma coisa também importante ter em mente. E outra coisa que eu, aqui é um, são os preços dos leilões do Brasil, isso aí são dados de vocês mesmos. Outra coisa que é importante também, lembra quando eu falei, por que o preço é uniforme na Austrália? Por que o preço é uniforme? O preço é uniforme na Austrália porque você quer que sinalize, o preço é o preço do custo de oportunidade, não pode ter dez preços, não pode ter dez custos de oportunidade diferentes, é só um, concorda? E, aí no Brasil, ao longo do tempo, você começou com um modelo que eu acho que foi muito bem desenhado, ao longo do tempo foi criando, foi segregando os leilões, digamos assim, criando eletricidades diferentes. primeiro distinguir a eletricidade nova da velha, depois distinguir, não é? Por região, enfim, por tipo de fonte, etc, etc. Mas, quando o elétron chega lá em casa, não dá para saber se foi gerado por sol, wind, não dá para saber se foi gerado em Queensland ou em New South Wales, é o elétron, não é? Você pode ter tentado de perguntar, mas ele não vai te falar nada, não é? Então, e o que você quer sinalizar é justamente isso, uma crítica que fica aqui, que é uma coisa importante de pensar, já que tem a oportunidade de ver novo, com um certo apetite para a mudança, tentar pensar, qual o objetivo? O objetivo é que, se a gente continuar a usar leilão para determinar o preço, se isso for fato, o que a gente tem que fazer para que, de fato, esse preço sinalize o custo marginal a longo prazo, o tal do custo marginal a longo prazo. Então, você quer que, você não quer que esteja diferenças tão grandes assim. Foi mais ou menos isso que eu falei, e eu volto a falar da necessidade, toda vez, eu acho importante, como disciplina, para a agência regulatória, eu falo isso para o meu staff, toda vez eu pergunto para eles, bom, tudo bem, o que é, qual o objetivo, como é que isso satisfaz o nosso objetivo? Nosso objetivo é o interesse do consumidor a longo prazo. Como é que essa decisão, eu quero que o staff me diga, como, explicar como é que isso está alcançando o objetivo que a gente tem, que é determinado na lei que governa a gente. Então, isso é um ponto importante. E aí, tem outras questões que eu falei, o melhor desenho de leilão não é suficiente, você tem que pensar em outras coisas também. E eu vou falar rapidamente sobre o mercado, a relação do mercado financeiro e o mercado de eletricidade. Então, na Austrália, como em qualquer outro país do mundo, você tem o mercado físico, então, como eu estava explicando, o gerador vende eletricidade no mercado, o comercializador compra no mercado físico, tem uma liquidação que é feita pelo ONS mais CCE, lá da Austrália, isso é feito no dia seguinte, mas tem o mercado financeiro, tem o mercado over the counter, o mercado OTC, e tem o mercado de futuros, que é o mercado de bolsa, etc, etc. Por que é importante, eu acho que vocês, todo mundo sabe disso, primeiro, aquele ponto que eu fiz inicialmente, existe o alinhamento entre o contrato financeiro, existe o alinhamento entre o contrato e o comportamento do mercado de energia, físico. Esses incentivos estão aliados. esse é o ponto número um. Ponto número dois, lembra que a gente depende da comercialização ser competitiva. Se eu não tiver um mercado líquido de contrato, e eu sou um comercializador, como é que eu vou entrar nesse mercado? Lembra o que o comercializador faz? Compra preço variável, vende preço fixo. É um pool risk. Então, eu tenho que ter a capacidade de comprar hedging nesse mercado financeiro. E, principalmente, eu acho que esse é o ponto principal, no caso do Brasil, para investimento. primeiro, eu vou usar esse contrato para pegar financiamento, eu vou usar o mercado financeiro em si, os investidores vão olhar para esses preços. Eu tenho um preço no mercado, de um preço de eletricidade futuro, daqui a dois anos, por exemplo. Eu sou investidor em eletricidade, aliás, na Austrália hoje, investidor em eletricidade significa solar e vento, ninguém investe mais nada. Eu vou olhar para esse preço, concorda? Não só vou olhar para esse preço, então, tem o efeito sinalizador, como também eu vou usar esse contrato para me financiar, minha expansão, por exemplo. Então, esse é o papel importante do mercado financeiro. Então, na Austrália, você tem, como eu falei, o OTC e o mercado de bolsa. A diferença é que o OTC, os termos são confidenciais, os termos de condições, ou seja, o preço, a quantidade, eles têm que ser registrados no EMO, que é o operador de sistema de lá, mas não tem informação sobre preço ou quantidade. Os mercados na bolsa, obviamente, são... Você sabe preço, sabe quantidade, tem informação completa. E o que aconteceu, isso aqui te dá por tetra-hours de... Eu posso te dizer que os comercializadores são heads mais ou menos 110% da carga deles, por pico. 110%. Isso, três meses a head, até três meses a head são 110%, aí vai diminuindo ao longo do tempo. Um ano é 100%, depois de um ano é menos, etc., etc. Então, o volume transicionado é muito grande. O que aconteceu? Se o mercado começou... O verde é OTC, o azul é bolsa, é o futuro. Se você voltar... Isso aqui é de 2009 até mais recente. Se você voltar para o começo do mercado, era mais OTC do que bolsa. E agora, como você está vendo, é mais bolsa. Então, tem bastante... Tem bastante liquidez, bastante transparência. Tanto é que, quando nós tivemos o G20 lá em Austrália, que a Dilma, que eu estava falando de visão da Dilma descendo lá do escado do avião brasileiro, eles construíram um hangar especial para receber, um terminal especial para receber o chefe do Estado, etc., e dava para você ver eles descendo, e eu vi a Dilma lá descendo no avião, conversando com o Tombini, por acaso. Enfim, nessa época, uma das... Então, você lembra, isso foi no final... Global Financial Crisis, a crise financeira mundial já estava mais ou menos... Já tinha passado pior, mas ainda estava... Então, uma das coisas... Tinha uma preocupação muito grande com a estabilidade do sistema financeiro. Então, uma das recomendações do G20 foi de exigir, obrigatoriamente, para aumentar a transparência nos mercados ou de si, que todas as transações fossem registradas, ou seja, os detalhes, preço, quantidade, etc., etc. Aí, na Austrália, o que a gente faz? O regulador de mercado, que é o IMC, a Shalane Market Commission, fez uma... uma... uma relação... uma relação ao custo-benefício, e chegou à conclusão que o custo era muito... criava um custo de... digamos assim, de... de enforcement, fiscalização, não, mas de você cumprir com as... nem só a fiscalização, também a fiscalização, mas, além do custo direto, de você cumprir com as obrigações de fiscalizar, você tinha o custo indireto, ou seja, isso ia desencorajar as empresas a entrar no mercado de si, você não quer que isso aconteça. E, como o mercado australiano, os benefícios não eram muitos? Por quê? Porque você já tem transparência, você já tem... sinal de preço, então, resolveram não fazer isso. Agora, a questão é, no Brasil, se isso não vale a pena fazer, não é? Não sei se eu vou precisar de colete à prova de bala para andar na rua depois de ter falado isso, mas, certamente, certamente, uma coisa que me surpreende, de certa forma, é a falta de transparência nesses contratos. Quer dizer, essa talvez é uma forma muito... como eu falei, o custo é alto, você obrigar aos contratos serem registrados, o custo de... tanto de compliance como de fiscalização. Mas a falta de transparência é um problema também. Mas o outro ponto também mais fundamental é que não adianta você ter um mercado financeiro mais sofisticado, obrigar os caras a registrar os detalhes do contrato, se o derivado... é um derivado, um derivativo. Se o ativo... é complicado, não é bem definido. Então, não dá para você se enfocar só no mercado financeiro e se preocupar com o ativo. Então, é só para concluir, é o seguinte, não sei, talvez tenha gente aqui que seja, tem a minha idade, ou talvez seja mais velha, que pense assim, nos anos 70, 80, no setor da eletricidade, com uma certa, digamos assim, é uma saudade. Ah, poxa, a vida é tão mais simples, o sistema centralizado, o governo investiu, realizou toda essa economia de escala, em geração, interconectou tudo, então, você teve esse ganho tanto de edificação, mas também de escala, de eficiência, etc., etc. E, nesse mundo, faz muito sentido você ter um espaço por mérito, porque você sabe o custo, a empresa é pública, você consegue controlar o investimento, o investimento é público. Eu tenho uma notícia ruim, eu também tenho saudade desse tempo, que era muito mais simples, mas eu tenho uma notícia ruim, esse tempo nunca vai voltar. Por quê? Porque, se você pensar no sistema, no que está acontecendo no mundo hoje, digitalização, embedded generation, como eu falei, tem dois milhões de produtores independentes na Austrálica, eu sou um produtor independente. Qual é a chance que você acha de um modelo centralizado, qual é a chance que um modelo centralizado vai me fazer tomar a decisão correta? Não foi para você nenhuma. Eu vou dar só um exemplo, tenho cinco minutos, vou dar um exemplo só que eu acho que é relevante para vocês. Em 2012, o governo anterior, lá do meu estado, queria estimular o uptake de sola, de painel solar nas casas. O que eles fizeram? Introduziram um subsídio, você já tinha um subsídio que é indireto, que é dos certificados que eu falei. Você vem do certificado do mercado, recebe uma renda, então, quando você vai comprar o seu solar, você recebe uma parte daquela renda, digamos assim. Uma parte fica com a pessoa que está te vendendo, uma parte com você. Além disso, o governo colocou um direito de você poder vender a sua eletricidade de volta para o grid por 44 centavos por KV, Sabe quanto eu pago? 22. Ele fez isso por um ano. Várias pessoas escolheram, fizeram isso. O que esse pessoal faz? Eles, quando, no PIC, 6 horas da tarde, tem sol na Austrália, 6 horas da tarde, em Brisbane, no PIC, eles estão, não estão produzindo. Desculpe, take it back. durante o dia, durante o dia, que não é PIC, 6 horas que é o PIC. Durante o dia, que não é PIC, eles estão, não estão, estão gerando e vendendo tudo para o grid. Durante o dia, durante o dia, mas sem o PIC. Então, não tem, o preço, eles recebem os 44 centavos. No 6 horas da tarde, quando eles chegam em casa, que está todo mundo ligando, eles ligam os aparelhos, porque eles não estão mais gerando. 6 horas, o sol já está fraco, não tem mais geração. É um incentivo contrário. O governo pediu para a gente fazer a conta, tentar, enfim, como regulador, o custo, 3 bilhões de dólares, porque os contratos vão até 2028. Então, eu estou propondo uma forma de eles comprarem. Você só perde se você mudar de casa. Então, tem gente que não muda de casa para não perder o subsídio, para você ter uma ideia, entendeu? Da distorção. Então, esse é o custo de você fazer a intervenção sem pensar. Então, o que eu estou falando, nesse mundo, nesse mundo onde você depende das pessoas, do comportamento das pessoas, para poder, do comportamento de consumo, do comportamento de produção, do comportamento de investimento, nesse mundo que você depende disso, para você otimizar o sistema, qual é a chance que o sistema centralizado vai atingir isso? Zero. Então, não adianta você ter falado. O pessoal que trabalha em leilão, não se preocupe. Dada a predominância da raiva no Brasil, o leilão vai continuar a existir. Não necessariamente o leilão para determinar o preço de energia, mas para pegar a renda, como se chama, a renda hidráulica, hidrológica, sabe que eu estou falando da renda excedente, o rent, você vai poder usar como uma forma de simplesmente alocação, de extração da renda. Então, dada a característica do Brasil, eu acho que quem trabalha na leilão vai continuar com o emprego para os próximos 20 anos, pelo menos, ou mais. mas qual é o desenho de mercado que vai continuar usando o leilão para determinar o preço, eu não sei. De qualquer maneira, eu posso garantir uma coisa para vocês. Nesse mundo, você ter o que está na consulta pública e depois na lei, essa ideia de você ter os leilões, mais um real-time market for difference, mas, ao mesmo tempo, manter o MRE, por exemplo, esquece. Não tem nenhuma garantia. qual é a possibilidade de que esse modelo vai gerar um preço, um preço unitário, um preço médio, que seja igual ao custo marginal de expansão? Zero. Então, vamos falar sério, se realmente estão se falando em reforço, você tem que pensar em tudo. Não adianta você só enfocar nisso, naquilo, realmente tem que olhar para todas as dimensões. E, só para concluir, eu acho que é importante falar que dá para ficar deprimido um pouco, problema tão grande, etc., mas, como eu explico, o exemplo que eu dei da Austrália, é claro, mesmo em países com instituições mais envolvidas, estão passando por isso também. Então, não é uma questão, de certa forma, vocês não estão sozinhos, digamos assim. Então, eu concluo, obrigado pela atenção, acho que agora vamos ter tempo para perguntas, não sei. como informado anteriormente, vamos agora à interação junto à plateia, temos a nossa equipe de recepção, só levantar a mão aqui à frente, por gentileza. Primeira pergunta, se identificar, dirigir a pergunta ao nosso palestrante. Bom dia, Fernando Collier, da SRM, professor, parabéns para a palestra. Durante a palestra, o senhor disse que, possivelmente, a Austrália seja o único país que transaciona energia pura, eu entendo, então, que sem mercado de capacidade, correto? A Austrália é o único país, mas alguns lugares onde o mercado é mais regionalizado, como, por exemplo, nos Estados Unidos, existem regiões em que também é energia pura, como a Califórnia. Recentemente, um conjunto de geradores da Califórnia solicitaram ao regulador central, o FERC, que determinasse, ao regulador estadual, que eu acredito deve ser muito parecido com o que o senhor é o presidente lá, impusesse o mercado de capacidade local. E ele foi negado, depois de uma audiência pública muito parecida com o que a gente tem aqui no Brasil, ele foi negado, e o principal argumento dos geradores era que o sistema ia se deteriorar em alguns anos. E isso daí foi, pelo menos, a visita do regulador central foi que não é verdade. Aqui no Brasil, tanto a consulta pública 33 quanto para o Red Lake que está no Congresso Nacional, ele aborda a criação do mercado de capacidade. E isso como alternativa para a abertura do mercado, para poder o financiamento que hoje é todo do mercado regulado poder ser feito via também com os consumidores livres. Aí, feita toda essa introdução, a minha pergunta é a seguinte. Na Austrália, a carga não expande? Se ela expande, como vocês lidam com isso, já que não tem mercado de capacidade? E a segunda é, qual a sua opinião sobre o mercado de capacidade? É só ter pergunta fácil. Bom, essa é a discussão que nós estamos tendo na Austrália hoje, a discussão que houve na... Então, eu não sei se você... Eu tinha um slide sobre isso, mas eu passei, porque eu estava falando demais. Mas o... Eu não sei se você prestou atenção, mas eu falei que hoje só tem investimento em solar e eólico. Então, existe investimento, mas só investimento em renewables. Então, na Austrália, a discussão é sobre reliability, ou, vamos, broadly speaking, e uma das soluções, um dos fixes, digamos assim, que a gente está conversando, que nisso eu estou trabalhando no momento, é um capacity payment. A dificuldade é que, que eu não sei ainda como resolver, é que, como eu falei antes, esse capacity payment tem que estar ligado ao mercado, tem que influenciar o lance no mercado, da forma correta. Se não influenciar, a gente vai continuar... Então, a solução na Austrália, a solução que foi proposta, foi impor nos comercializadores a obrigação, o regulador ia dizer assim, ah, você vai ter que ter a matriz, você vai ter que comprar certificado. Lembra que tem o certificado de renováveis? Eles iam criar, chamado NEG, National Energy Guarantee, que eles iam obrigar os comercializadores a comprar o certificado também de renewables, que ia ser phased out, e comprar um outro certificado, que era reliability. A ideia era que esse valor ia pagar, por exemplo, ninguém fala mais em construir coal, gas, essencialmente. Iam pagar, ia ser usado para pagar o investimento em gas, que parou. Você só tem hoje, sola e tal. Então, tem o problema de reliability. O problema, esse problema do NEG, e que eu fui muito crítico, e que, de fato, parou, por isso que a gente está olhando para esse capacity payment, é que é o mesmo problema. Como é que o regulador que vai determinar, o regulador, por exemplo, o preço de electricidade mudava, porque o regulador Clean Energy falava assim, ah, esse ano é 20%, o target, o ano que 20% é 25%. Aí, pô, o preço do mercado não tem nada a ver com a dinâmica do mercado, e afetava o preço do mercado indiretamente. Então, você não pode ter isso. Então, você tem que ter um mecanismo que a gente está chamando de capacity payments, que a gente está pensando que, como um auxílio e serviço, digamos assim, um mercado de auxílio e serviço, ou seja, vai ser de mercado. Isso aí já matou o pessoal lá do governo que queria fazer essa obrigação, que não tinha mercado. Via mercado. A única coisa que a gente não sabe ainda, conceitualmente, é como é que a gente vai fazer essa ligação. Aí, talvez eu já tenha, o meu, eu fui tão cauteloso, talvez você tenha já percebido com a minha opinião de mercado de capacidade. E é essa, é ruim, porque se não falar com, que é o problema de vários mercados nos Estados Unidos, o mercado de capacidade não fala com o mercado de energia. Então, qual é a chance que o preço vai ser igual ao custo marginal a longo prazo? Zero. Só se o, por milagre, o regulador ou quem determina como a capacidade, ou a requisição de quanta capacidade você precisa, é tudo determinado pela dinâmica toda, é como o REC na Austrália. Não sei se eu estou, me explicando bem. A dinâmica toda é como o REC na Austrália. O regulador influencia o preço, não pode ser isso, tem que ser fundamento do mercado. Então, eu vejo o mercado de capacidade com muita cautela. Você tem que arrumar uma forma de, tem que arrumar uma forma de que o mercado, de que o preço total, que inclui todos os pagamentos que você recebe, tem que refletir, os incentivos têm que ser alinhados, digamos assim. Responder a tua pergunta. Bom dia, professor. Também quero parabenizá-lo pela excelente exposição. Meu nome é Márcio, eu também trabalho na área do Código de Regulação Econômica aqui na NEO. Como eu não sou especialista em informação de preço, leilões, é uma pergunta mais genérica sobre regulação. Bem no início da sua fala foi dito que regulação, que mudança, mudança regulatória não é algo bom, o ideal seria estabilidade nas regras. Isso é normal, é inquestionável. Por outro lado, esse mercado que quer estabilidade nas regras, ele é instável, ele é imprevisível, muito incerto, complexo, às vezes até ambíguo, enfim, é dinâmico. Esses dias eu vi alguém justificando as mudanças no governo, dizendo que mudança não é garantia de progresso, mas todo progresso requer mudança. Enfim, a pergunta é, mas como conciliar essa instabilidade no mercado, essas incertezas, essa própria evolução que existe, o caso da energia solar fotovoltaica, a sinalização do ponto de vista regulatório era uma há algum tempo atrás, agora já começa a ser outra. Então, como conciliar estabilidade nas regras com esse mundo dinâmico aí fora? Excelente, excelente. Também uma pergunta que, como regulador e como sociedade, a gente está sempre, nós estamos sempre nos deparando com essa pergunta. E, como eu falei antes, o mercado australiano foi desenhado num período em que o modelo era outro, e agora a gente está tendo que ir a... Eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que é mais fácil pensar nas regras de mercado que são estáveis, porque as regras de mercado são mais invariadas, digamos assim, são mais robustas essas mudanças. se você tiver regras de mercado que sejam robustas, essas regras de mercado que não sejam muito rígidas, é mais fácil você conseguir se adaptar dessa forma do que em regulação a regulação. Eu acho que o maior desafio não é nem tanto o mercado, acho que a gente pode pensar em regras de mercado que facilitem, que convivam com essa mudança tecnológica. E a gente olha para telecomunicações para um exemplo disso. De mercado, não de... O problema é na regulação, eu já falei de telecomunicações, o problema é na regulação. Eu não falei aqui, mas na Austrália, uma das razões do preço da eletricidade que o consumidor paga aumentou, a partir de 2016, 2014, 2016, também foi o aumento do custo das redes, transmissão e distribuição. O que houve? Algumas coisas, por exemplo, nós tivemos a incidência de storms, de tempestades em Queens, não aumentou muito, a gente teve que enterrar a rede. Dois bilhões de dólares depois. Então, obviamente, o consumidor vai ter que pagar por isso. Mas, independente disso, a regulação de distribuição e transmissão que a gente usa, que vocês usam, ou seja, um price cap que é baseado no custo, a gente determina o custo eficiente, aí divide pela quantidade, ou seja, custo eficiente, que é igual à receita, que você permite à empresa recuperar ao longo de cinco anos, digamos, divide pela quantidade e dá o preço, o price cap, não é isso? É assim que todo mundo faz. Enfim, você fixa aquilo por cinco anos. E o que é o componente mais importante disso, como eu falei, é o custo capital. Então, o que aconteceu? Em 2000, nas decisões de 2012, 2011, acho que foi a culpa da Dilma, na Austrália, Locked In, uma taxa de retorno, um WEC, muito alto. Quer dizer, não era alto para a época, porque, lembra, isso foi 2011, foi no, digamos assim, Global Financial Crisis, então, o mercado de capital estava muito mais limitado, o custo de, o costo de equity aumentou, o costo de debt aumentou, então, na época, os 11%, 10%, digamos, 10,5% era razoável, só que você Locked In por cinco anos. No final desse período, por exemplo, a taxa do bonde, do Garment Bond da Austrália, é 1,5%. Na nossa última decisão, na nossa última decisão, que foi mês passado, de rail, de ferrovia lá, o WEC foi 5,7%. E os caras estavam com WEC de 10%. Mas, esse WEC de 5,7%, que eu falei agora, vai ser Locked In para os próximos quatro anos. Só que, no meu regime de regulação, em Queensland, nós temos a oportunidade de rever isso. Então, de repente, tem uma mudança no mercado de capitais, o custo de dívida, por exemplo, aumenta muito. Bom, o custo de dívida, eu não tenho desculpa, porque eles podem hedge. Então, está fora. Mas, se acontece outro efeito, por exemplo, o risk-free rate aumenta, ou o que seja, que aumenta o custo de equity, mas, assim, muito, a empresa regulada tem a oportunidade de pedir um, como nos Estados Unidos, de pedir uma abertura, digamos assim, do processo. Em eletricidade, na Austrália, não tem essa possibilidade. Então, de fato, a Australia Energy Reguleta acabou de tomar a decisão e Locked In 6% pelos próximos cinco anos. Pode ser que, nos próximos cinco anos, daqui a cinco anos, esse número pode estar ruim. Entendeu? E não tem mecanismo de, você não tem o mecanismo de flexibilizar, por razões que você consegue entender. Então, eu acho que esse problema que você identificou, é mais, isso é mais problemático, essa dificuldade de, digamos assim, a regulação, refletir, a situação do mercado. Pode ser tecnologia, mas pode ser mercado também. É mais problemático na regulação dos monopólios do que no desenho de mercado, na verdade. Professor, meu nome é Leandro. Eu queria explorar um pouquinho a questão da competição no mercado, sob três aspectos principais aqui. Você falou na sua palestra, primeiro, da questão da desverticalização. Esse foi um passo. E eu queria entender como que a Austrália fez, porque aqui, por exemplo, é um ponto que não está sendo enfrentado na reforma do setor. a gente tem na mesma empresa geração e transmissão, com a mera separação contábil, o que é bastante frágil. Então, eu queria entender se lá é assim, se tem empresas diferentes no mesmo grupo econômico ou se simplesmente grupos econômicos têm que atuar em setores distintos, ou transmite, distribui, ou gere e comercializa. Segundo ponto, também falando de competição, é a questão da diversificação. A quantidade de play é suficiente para que realmente revelem lá o custo marginal, como que a Austrália, vamos dizer, assegura que realmente exista competição no mercado, e até se essa atribuição é da agência reguladora do setor de energia ou se tem uma autoridade geral de defesa da concorrência. E o último ponto, esse alinhamento dos incentivos financeiros e físicos, e o ponto que também o senhor colocou na sua palestra, de que, na medida em que ele está contratado, aumenta o incentivo dele revelar o custo marginal porque ele quer ser despachado. Então, se existe uma imposição de um nível de contratação da carga para que, vamos dizer, aumente esse alinhamento de incentivos. Bom, por parte. A primeira, sim, você teve unbundling, então, a geração está separada da transmissão. Mas você sabe que, hoje em dia, é uma coisa de separação da empresa, são empresas diferentes. Mas, você tem China Co., você tem, enfim, Canadian Patient Funds, eles são donos de vários pedaços, mas não tem nenhum controlador, digamos assim, que controle geração e transmissão. Mas, essa co-ownership é uma, é um fenômeno mundial em todas as indústrias. Então, as mesmas pessoas, quando eu falo pessoa, estou falando pension funds, governo chinês, através de empresas chinesas, eles, eles são donos de várias indústrias, de várias firmas em segmentos em geração, então, por exemplo, a mesma companhia chinesa tem uma participação em transmissão, tem participação em distribuição e tem participação em geração, mas não tem controle. Então, essa é a diferença. Uma das companhias que nós regulamos, em ferrovia, ela opera below rail, então, ela é dona da ferrovia, ferrovia significa os trilhos, sinais, a infraestrutura toda, mas também opera above rail. Então, tem esse problema, aí tem a separação contável e tal, isso é uma história que é para contar outro dia, porque, realmente, é uma situação muito difícil, você regular uma firma que é verticalmente integrada, que tem os incentivos para excluir competidores nesse mercado. Então, é um papel importante. A segunda, a segunda, a sua questão se é, quem é que, vou responder a terceira primeiro, quem é que faz, como é que a gente garante que tem competição no mercado atacadista, e no mercado atacadista, no mercado de varejo também, porque também tem competição lá. Overrusting, assim, coisa é a lei de competição, então, tem o Competition Consumer Act, que tem o regulador de competição, que é o CAD, digamos assim. Então, qualquer coisa de competição é o CAD de lá, que examina. O CAD de lá tem um papel, tem também um poder de investigação, então, ele pode começar uma investigação, como na Competition Commission na Inglaterra, é copiado, aliás, de lá. Então, você acha que tem, em 2006, fizeram investigação sobre market power em wholesale markets na Austrália, por exemplo, o IT, você fez uma, e chegou a uma conclusão que não tinha. Quer dizer, que tinha habilidade, que tinha capacidade, mas não tinha incentivo. E a explicação é tranquila. A explicação é tranquila. Por quê? Porque quando você, como é que você aumenta o preço? Restringindo quantidade, concorda? Mas quando você restringe quantidade, o que acontece? Seus competidores fazem o quê? Pode aumentar um pouco a quantidade deles, para o preço cair, o efeito total tem que ser uma redução de quantidade, concorda? Então, eu vou, por exemplo, vou botar, tirar 300 megawatts do meu Bitstack, 500 megawatts do meu Bitstack. Eu não vou receber nada para aqueles 500. Então, para isso ser, para eu ter incentivo de fazer isso, o aumento da minha receita tem que ser tal que, no restante, digamos que eu tenha 2.500 megawatts, que o preço tem que aumentar de tal forma que eu me beneficie financeiramente. Mas acontece que, quando eu reduzo a quantidade, outros competidores podem aumentar a quantidade, e esses outros competidores vão se beneficiar, concorda? Porque o preço vai aumentar. E não vão ter o custo, concorda? Eu vou ter o custo e não vou ter todo o benefício da redução de quantidade. Então, os incentivos não estão... É claro que tem um limite. Se eu tiver 85% do mercado, pô, então, lá tem um limite. E o limite é de... E tem isso. E o... Isso é o regulador de concorrência. O regulador de mercado, se houver alguma preocupação sistêmica, digamos assim, pode mudar as regras do mercado. Então, por exemplo, uma coisa que foi feita logo, logo no começo foi quando você faz unplanned maintenance. Então, você... No começo, nas regras do NEM, que foi aprovado por lei, por todos os estados, tinha uma obrigação de você justificar. Aliás, no meu slide, lá tinha uma... tinha uns comentários, assim, do lado, era isso. Usina tal, não sei o quê, não sei o quê, não gerou, tinha que botar uma desculpa lá, digamos assim. e no começo era bem vago e eles, ao longo do tempo, foram apertando. Então, hoje, eles têm poder de mercado? Têm poder de mercado, é um modelo, é um... você não... custo fixo, enfim, mesmo tendo 230 geradores na Austrália, você, que participa do mercado, você tem aí dois ou três que são coproprietários de, digamos assim, em 30% do mercado. Então, eles têm capacidade de alterar, capacidade de... o poder de mercado eles têm, então, você tem que estar sempre vigilante. E agora, a outra pergunta era... A questão de obrigação de contratação. Ah, sim, é. Não, não existe essa obrigação de contratação, porque, nem por parte do... geração, nem por parte da comercialização. É claro que a comercializadora está incentivada a contratar. Isso. Agora, a novidade que aconteceu lá, que já tem 15 anos, é a integração vertical entre a comercialização e a geração. Então, houve uma... Existe uma preocupação muito grande que o mercado de contratos ia ficar menos líquido. E é uma reclamação que até hoje as pessoas fazem, mas, como você viu os números, não tem nada de líquido naquele mercado. Então, essa é a ideia do natural hedge, entendeu? Mas que é uma ideia também meio falsificada, porque se eu compro uma... Se eu sou um comercializador, eu compro um base load, o natural hedge vai up to a point, quer dizer, vai para a capacidade daquela unidade de geração. Entendeu? Se eu sou um comercializador com uma demanda enorme, aquilo ali vai... Não é um... Digamos assim, não é um magic bullet. Então, eu acho que foi um pouco... Essa preocupação foi um pouco exagerada. mas existe uma reintegração vertical entre a comercialização e a geração. É só porque eu não entendi um aspecto. O que garante que o comercializador não vai vender aquilo que ele não tem? A energia que ele não tem não vai haver, portanto, um... Não, porque... Bom, isso é uma coisa fundamental, porque toda a energia do comercializador vem do mercado. Tudo. Então, não tem essa possibilidade de ele vender o que ele não tem. No mercado, lembra aquela curva que era vertical? Aquela ali é a demanda do sistema. Então, o comercializador simplesmente... Porque comercializador, como eu falei, só faz billing, a demanda que está vindo é do distribuidor, na verdade. Você liga a luz, você liga a luz, eu ligo o seu computador, faz o que quiser, a velocidade vem. O comercializador, na verdade, não tem controle nenhum sobre isso. Então, essa é a garantia, esse problema não existe. O que existe, por exemplo, é risco de default. Depois, no dia seguinte, quando eles vão liquidar a operação física, então, por isso que eu falei, nós gastamos uns cinco anos, foi até que naquele ano que eu passei no Brasil, em 2000, foi durante esse período, que fine-tuning a regulação prudencial, justamente, por exemplo, nós temos uma regulação de retail of last resort, por exemplo, entendeu? Então, se um retailer falir, alguma coisa, nós temos um, o mecanismo regulatório, tem uma forma de lidar com isso também. Mas não existe a possibilidade de vender o que você não tem, porque é tudo, ao contrário do Brasil, é tudo no mercado de energia, 100%. Romário da CEL. Das perguntas. Espero que não faça as perguntas difíceis. Parabéns pela palestra, professor Flávio, prazer em conhecê-lo pessoalmente, já nos falamos aí por telefone. Eu queria explorar um pouco mais uma interessante colocação que você fez em relação à competitividade. Quer dizer, que não necessariamente, a maior quantidade de competidores pode ser, digamos, o fator de sucesso. E, concordando com essa colocação, eu até diria um exemplo recente, que nós tivemos um leilão de privatização, por exemplo, da Cepisa, onde participou apenas um, um único licitante, e deu um ágio de 110%. Está certo? Então, assim, inclusive, um caso, talvez, típico aí, de maldição do vencedor. Esse aí é um exemplo, talvez, extremo. Mas eu queria apenas contextualizar, até, digamos, um conjunto de informações da agência que atrelam, por exemplo, o nível de competitividade. E eu vou me limitar mais ao segmento de transmissão, onde, então, em realidade, não é apenas o quantitativo, evidentemente, de competidores, mas também a qualidade, está certo? Desses licitantes, a quantidade de novos entrantes, quer dizer, então, na realidade, por um conjunto de condições regulatórias, casadas com, também, um desenho de sistemática, de leilão, isso realmente pode, e certamente responde por esses resultados, onde a gente realmente consegue fazer uma associação direta, está certo? Entre, realmente, uma elevada média, está certo? de participantes com os elevados deságios, está certo? E com uma perspectiva de sustentabilidade, está certo? Aí para frente, porque nós realizamos dois leilões por ano, por ano, etc. Bom, então, e tem o outro lado que são, quer dizer, estamos falando de leilões que são jogos repetitivos, os participantes aprendem a jogar, está certo? Então, daí o desafio, também, do constante aprimoramento, não somente das condições regulatórias, mas também das condições do desenho da sistemática dos leilões. Esse comentário que eu queria fazer adicional. Não, tudo bem. O meu comentário com relação ao número de licitantes é só porque você respondeu, ou seja, não dá para só tomar aquilo como sinalização de que o resultado é melhor, porque depende da intensidade da competição. Então, você colocou, com relação a aprender as regras, eu tenho uma visão um pouco diferente, porque o modelo do leilão, a ideia do leilão é desenhar um mercado onde os participantes, digamos assim, dão um lance que revelam os valores que eles têm, não necessariamente diretamente, que é o caso do leilão, não revela diretamente, mas você sabe, pelo menos, por exemplo, qual é o valor do segundo maior, quer dizer, da pessoa que estaria, você sabe que não tem mais ninguém que estaria disposto a pagar aquele valor. Então, aprender a jogar não é ruim, não, porque é isso que a gente quer. O que você não pode ter é, por exemplo, a gente vai, we're going to take turns, eu vou ganhar dessa vez, você vai ganhar da outra vez, isso aí é com lúio e é ilegal, etc. Então, esse é o risco desse, tem dois riscos, tem esse risco de, no mercado, você tem esse participante, é a mesma coisa da Austrália, apesar do seu mercado, você aprende como outro, você sabe como é que, você sabe o custo dos outros, porque você está observando os lances, mas o mercado desenhar de tal forma que doesn't matter, entendeu? Porque é isso que você quer mesmo, você quer que eles dêem o lance que seja alinhado com o custo. Então, o fato de eles aprenderem as regras não tem, aprender a jogar é até bom, de certa forma. O que você não quer é que acontece, que é possível de acontecer numa situação que você tem essas coisas repetitivas, é, por exemplo, taxa de colúgio, eu sinalizo o meu comportamento de uma forma, então, como eu falei, we take turns, ganhando, ah, só existe no Brasil, não, nos Estados Unidos, por exemplo, tem um caso enorme de colúgio num leilão de costão de estradas, então, não é só o Brasil, tá? Onde ele, na verdade, eles take turns, ganhando, dando lance, quer dizer, davam lance sempre, mas um davam lance, é um exemplo também de que o número de participantes não é importante, sempre dando lance, mas um davam lance mais agressivo de uma vez, o outro davam lance, então, na verdade, é um exemplo de colúgio, então, tem dois aspectos, eu acho que aprender a jogar não é ruim, contanto que o jogo seja bem desenhado. Flávio, eu queria que você tocasse num ponto que não necessariamente se reporta a experiência da Austrália, mas nessa transformação que o setor vive, primeiro, o mundo para a regulação hoje é um mundo diferente daquele em que se deram as reformas liberalizantes da década de 90, aquele mundo era um mundo de excesso de capacidade em que o grande driver era ganho de eficiência, e, então, os mecanismos regulatórios foram desenhados, o price cap, que, no fundo, guarda uma grande relação com o rate of return. Agora, o mundo que a gente vive é um mundo de poupar recursos e é um mundo de inovação tecnológica. O que isso significa para a regulação do ponto de vista de mecanismo regulatório, um ponto, e, do outro, do ponto de vista da relação do regulador com a fronteira de atuação do distribuidor? Porque a rede, ela se torna provedora de uma série de recursos. Quer dizer, como é que a regulação mundial está evoluindo para lidar com esses dois temas? Então, é uma pergunta difícil, ninguém sabe a resposta, mas é verdade. e a regulação desse tipo que surgiu na década de 90, isso aqui, como eu falei, ela amarra por cinco anos aquela taxa de retorno e amarra um monte de outra coisa também. No mundo que está mudando tão rapidamente, isso é complicado. Então, essa é uma dificuldade inerente, digamos assim, da regulação. Então, de fato, não tem... Esse é o tipo de pergunta que a gente faz hoje. Então, pensa... lá na Austrália, pelo menos, a gente tenta resolver isso outside da regulação da distribuição. Então, por exemplo, as regras de rooftop, de integração, de smart grid, estão sendo, tentando ser resolvidas fora desse framework de determinar qual o custo é eficiente. Então, é um... é um... por fora. Mas tem esse fato, a gente chama de uberização do regulador. ou seja, o regulador como se fosse a indústria de táxi que, de repente, tem o uber e que... disrupt. Então, a gente fala muito sobre isso, mas se dizer, efetivamente, quem está fazendo, a gente... mais ou menos, o que estão fazendo? Fazendo as perguntas. Como é que a gente lida com isso? E não tem ainda uma resposta definitiva. Tem coisas, por exemplo, importantes. O meter, por exemplo. Quem é dono do meter? Quem é dono do medidor? Uma decisão que... Uma outra discussão muito importante. Quem é dono e quem tem acesso aos dados? Porque, na nossa cabeça, a gente quer que... E aí já começa a haver regulador econômico que não tem a mínima ideia. E mesmo porque... A gente não... Não é uma coisa que nós estamos... Sim, nós nos preocupamos com dados, mas dados de contábil, de produção, não quem é o dono de dados de consumo, padrão, mas a gente não é uma coisa tão importante. Mas é uma preocupação hoje quem... De você... Por quê? Porque, na nossa cabeça, a gente tem uma ideia também de marca design. Eu vou mudar a regra, já mudamos a regra do mercado de energia para que... Eu sou agregador de demanda, por exemplo, de demand side management, e eu posso dar um lance no mercado. Então, eu vou poder participar no mercado, dando um lance, só que é um lance... Eu vou dar um lance de 500 megawatts, por exemplo, mas significa que eu vou ter que tirar 500 megawatts do mercado. Concorda? Eu tenho que reduzir. E é complicado porque, do ponto de vista do operador de sistema, digamos que eu consigo só 450. Você está entendendo o risco? Qual é? Então, esses riscos todos não são bem... Então, eu tenho um... Quero dizer o seguinte, nessa nossa resposta de regulador a isso, tem um conservadorismo, falei certo? Tem um conservadorismo enorme, mas... Eu continuo falando sempre lá, mas eu acho que esse conservadorismo é bem-vindo, entendeu? Porque os riscos também são grandes, entendeu? Então, isso significa que, certamente, o regulador vai segurar um pouco a inovação tecnológica, vai, mas talvez seja positivo, entendeu? E, de novo, vou usar o exemplo do Uber. O Uber apareceu, todo mundo adorou, disse, ah, excelente, excelente, excelente. Eu lembrava o pessoal que, por exemplo, várias cidades, Chicago, nos anos 70, experimentaram com desregulação, desregulamentação do táxi. E o que aconteceu? Preço lá embaixo, aí teve dois ou três acidentes, teve violência sexual, etc, etc, aí voltaram a regular. Sound Família, entendeu? Então, o que eu estou falando que segurar um pouco a... se você conversa com o pessoal de tecnologia, imagino que você faça isso, o sujeito, as pessoas são... tem um grau de liberdade, assim, de imaginação muito grande, mas, no fundo, a gente tem que make sure que a gente, por exemplo, não exclui... Tem um problema de... distribuição, por exemplo. Esse subsídio que eu falei dos 44 centavos era pago pelo... Bom, mesmo sem subsídio, eu tenho solo ainda em casa, concorda? Se a distribuição é volumétrica, se a distribuição... Eu vou... Eu continuo precisando de acesso para a distribuição. Se a distribuição é remunerada volumetricamente, que é o caso, tem uma taxa de acesso, mas também tem volumétrico, eu tenho solo em casa. Então, minha contribuição para o custo fixo diminui. Se a minha... O custo fixo é por deficição fixo. Se a minha definição, se a minha contribuição para o custo fixo diminui, se você não tem solo, a sua contribuição tem que fazer o quê? Aumentar. Em geral, quem coloca a sola primeiro? Entendeu? Então, essa... Exatamente. Aí você vai para o pessoal de sola... Exatamente. O pessoal de sola não está pensando nisso. O negócio dele é vender... Vender tecnologia. Então, eu diria que... Tudo bem, tem essa crítica de regulador, eu sou muito conservador, como vocês estão vendo. Eu tenho essa crítica de regulador, que há regulador e tal, mas eu acho que esse conservadorismo, digamos assim, é bem necessário, digamos assim. em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica, agradecemos ao professor Flávio Menezes pelo contributo nesta manhã rica de conteúdo, satisfação tê-lo conosco aqui. Uma salva de palmas ao professor. Agradecemos a atenção de todos, tenham uma boa tarde, um ótimo almoço. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto